Mano, hoje nós vai fazer um versus. Ryuji Kanishi versus Kaguko. Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindolife. E mano, uma grande curiosidade que os pessoal tem, né? Até eu tive, né? Com alguém cai em PVP ganha. A Kaguko ou a Ryuji Kanishi, cara? Mano, falar pra vocês, é bem acirrada essa batalha. E hoje a gente vai trazer esse versus aqui pra vocês, mano. Antes do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, meu grupo do Roblox. E o Discord tá aí na descrição. Tamo junto, só bora! Estou aqui com meu parceiro Wells, que vai ajudar a gente a... No PVP, né rapaziada? Eu vou com a Kaguko e depois ele vai com a Kaguko, né rapaziada? A gente vai, tipo assim, eu vou duas partidas com a Kaguko e ele vai duas com a Ryuji. Aí depois eu vou duas com a Ryuji e duas com a Kaguko. Aí a gente vai comparar, rapaziada, pra ver se o resultado vai ser os mesmos, entendeu mano? E depois a gente vai falar quais são as vantagens e as desvantagens aqui de cada Genkai. Tá preparado, Elcio? Só bora? Só bora! O lado bom, mano, pelo que eu já vi aqui, que a primeira skill da Kaguya, ela cancela, tipo, aquelas skills que vêm pra cima da Ryuji, cara. E o Q da Kaguya, ela quebra a defesa. Nossa, olha, ele foi inteligente agora, mano. Ó, conseguimos pegar pouco. Ó, ele ativou o counter. Venha. Tá, eita! Agora ele complicou. Cadê ele? Aqui, ó. Eu achava que ele tinha ativado o counter. Uh! Sorte que eu errei essa shuliquinha, rapaziada. Cês viram? O counterzinho. Ativou o modo secundário. Agora que complica pra nós, mano. Complicou. Nossa, arrancou 100k, eu tô doido. Isso aí. Uh! Se eu entrar no portalzinho, que eu apareço lá do outro lado. Aí, ó. Até que não foi tão ruim, né, mano? Venha. O cara sumiu. Eita! Nossa! Ai, minha vida. Ai, minha vida. Eu tô comendo o mesmo, pode ser derrubado. Tuque, 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 tuque. Ai! Nossa! É muito forte, cara. É, família. Vamos de F. Cês viram, rapaziada? Enquanto a Ryuji tava sem o modo, a Kagoko tava com bastante vantagem ali, trabalhando na defensiva, entendeu, rapaziada? Sempre defendendo e atacando aos poucos. Já quando a Ryuji ativou o modo, que ela ganha esquiva, se ela for pra cima, meu parceiro, já era. Mas só bora. Vou esperar ele, o tempo dele acabar ali, pra gente ir outro. Aí depois eu vou de Ryuji. Só bora pro segundo. Eita, menino. Ai! Ai! Acho que pegou. É, pegamos um pouco de MD. Mas não vai fazer muita diferença se a gente conseguir pegar esse MD, rapaziada. Porque quando ele ativar o segundo modo, o coisa dele reseta o MD. É, diferença pra um cara com Ryuji, mas pra normal faz, mano. É, pra normal é muito OP, cara. Corre, bag. Eita. Mas eu não posso ativar o Q aqui, senão vai bugar, rapaziada. Ah, eu tô com o Q dao, pode par, né? Eu tô com o Q dao. Eu não vou ativar o primeiro modo. Como assim? Ela foi nerfada, agora ela tem... Caramba! Que desumilde! Mas eu não cliquei em Execute, não. Já veio direto. É que, tipo assim, lembra que a Ryuji já tá com o Q dao? Então, ela tem esse Q dao que ela... Se você usa o segundo modo, ela acaba tendo o Q dao de você não poder usar ela novamente. Então, tipo, eu acho que você tem que morrer de novo pra poder reativar esse modo, esse segundo modo. Pelo menos a gente viu que pelo menos sem modo, sem esse modo de reviver, a Kagoko vence, tipo, né? Com facilidade. Agora vamos trocar os modos, agora tu vai de Kagoko, beleza? Só bora, rapaziada. Agora eu vou... Eita! Ele já queria pegar meu MD, vocês viram, né? Que quebrou a defesa. Nossa, e causa reguidol isso daí, eu não sabia. Eita! Ai! Isso daí machuca. Machuca. Ai, usei pode. Meu Deus. Acho que eu cancelei. Não cancelei. Ai. Ai, você toma tudo aí. Eu acho que é importante falar que a Kaguya é tão good que se você usar o Q dela em meio de combo... Oxe, tua defesa é... Ah, é buffada, é verdade. Ai! Meu mando acabou, rapaziada. Minha estamina não volta. Deixa eu bora. Eu acho da hora que a Kaguya esqueceu de usar a dimensão dela. Nossa! Esse segundo ataque eu não uso mais. Gasta 10k quase de estamina. E é F, família. Vai, só bora o segundo aqui, rapaziada. Eu indo de Ryuji. Dessa vez eu vou tentar ser mais ofensivo, como o Els disse, né, mano? Mas se for muito ofensivo, eu vou acabar morrendo. Mas só bora. Eita. Eita. E combate. Minha, toma na defesa. É, você foi por trás, né? É, eu fui por trás. Eu esqueço que o... Que o E dela não é xuliquem, mano. Aí eu tento tacar o negócio. Oxe, minha estamina resetou. Por que será? Não entendi. Ah, lembra que o guarda-seira dela também tira a estamina, né? Não, minha estamina, tipo, voltou inteira. Ah, no Z eu consigo recarregar a estamina. Entendi, mano. Não, pia. Ai, meu estamina, meu MD. Só bora. Ai. Essas bolotas, eu nem seguro defesa, rapaziada. Porque eu não sei porquê. Por algum motivo elas fazem eu parar de defender. Tá ligado? Mas não era pra ela quebrar a defesa? Não, tipo, ela não quebra a minha defesa. Ela para... Eu não sei. Eu paro de defender por algum motivo. Ai. Machucou. Ai, não. Ai, que melo. Ai, meu estamina. Corre, bag. Ai, ó. Não vai tirar o segundo modo, não? Eita. Meu estamina. Meu MD. Ou mo... Ah. Eu morri. Eu morri. Não morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. É isso. E meu MD faltava 2 mil pra acabar, mano. Se você jogasse mais um guarde C, acabava. Rapaziada. Agora nós vamos fazer, mano. O 2 PVP, né, mano? Mas só que, tipo assim. Sem o modo delas, entendeu? Só com o modo da Ryuji. E só com o modo... Só com as habilidades da Ryuji. E só com as habilidades da Kagoko, mano. Kagoko. Pra ver, tipo assim. Como que vai ser o... O desempenho de cada Genkai, né, mano? Pra... É... Tanto pra gente saber, tipo assim. Como que ela se sairia num PVP competitivo. Que normalmente você não... Não começa direto com o modo. E fora do competitivo. PVP entre amigos, entendeu, rapaziada? Então só bora. Só bora, rapaziada. Eu tô de cago co aqui. Eita. Pô, eu posso tomar parte de MD? Que vai ficar meio tenso. MD? Estamina, vai. Pode usar a parte de estamina. Eu tô ligado que é tenso. Pote de MD, hein? Aí. Pelo que eu tô vendo aqui, mano. Com a Kagoko você consegue combar e simplesmente fugir depois do adversário, cara. Só bora. Ah, pera. Ah, pera. Ah, pera. Não tem o T-Fing, né? Ah, beleza. Não ia. Foi... Só bora. Preparado? Aham. Mas se tu... Aham. Mas se tu usar o ato puxar da... Da... Da Kaguya... E o Kobi... Já dá pra usar isso, hein? Sim. Ai. Eu soltei a defesa bem na hora. O que é isso? Eu tava defesa... Madara. Eu tava defenendo. Ih, não cancela nada. Por favor. É pote de MD. Calma. É o quê? MD não. MD! Eu falei MD também. Azul aí, eu sei falar MD. É estamina. Tá doido, mano. Os caras estão tomando pote de MD. Quem que toma pote de MD, cara? Que apelação tomar pote de MD, Madara. Ai, minha vida. Nossa! Eu defendi na... Ai. Ai, 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 minha vida. Uh. Desceu pra caramba agora, mano. Esse ataque só podia brigar mais dificuldade. Madiana, Madara. Tem moda. Eu só vi, tô tentando acertar o rush. Eu vi, eu vi. Ai. Olha lá o cara aqui. Não, eu ia encher chakra. Não sei por que. Costume. Ai, minha vida. Mano, isso tira muito dano, cara. Ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Socorro. Ai. Corre, Beg. É isso, família. Parece que a gente tem de chakra, mano. Eu não sei. É costume. Agora a gente começa a gastar chakra. Ah, já é. GG. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Como vocês puderam ver ali, a Kagoko e a Ryūji com o modo ali, levaram um empate, né? Mas sem modo, cara, a Kagoko levou vantagem. Resumindo aqui, a Kagoko leva vantagem, assim, contra a Ryūji, cara. A Ryūji, mano. Eu falo Ryūji. Não sei por que eu acostumei a falar Ryūji, mano. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.